Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos já início a mais um dia de oração de cura diária. Hoje, 20 de janeiro. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça de cura que você tanto deseja alcançar. Legenda Adriana Zanotto Reflexão É uma boa coisa que, hoje, a misericórdia do Senhor seja pregada tanto. A misericórdia do Senhor é curativa. Até o justo peca sete vezes por dia. Ele precisa da misericórdia do Senhor para restabelecer a alma e nós também. Oração Senhor, faz-me crer que Tua misericórdia é sem limites. Oração Ó Senhor, que eu não me envaideça com a sabedoria mudana que desaparece. Dá-me aquele amor que nunca enfraquece, para que eu não prefira saber nada entre os seres humanos. Mas sim, Jesus e Jesus crucificado, rogo-vos, bondoso Jesus, que assim como afavelmente me destes a beber com deleite as palavras de vosso conhecimento, Também, misericordiosamente, me concedai chegar até vós, que sois a fonte de toda sabedoria, e aparecer para sempre diante de vossa face. Amém Estivemos e permanecemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém